Fala meus amigos do YouTube, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim, hein? Bom, a gente tá meio escuro aqui, gente, que a gente tá, deixou o carro aqui na rua lateral pra poder ir no fundi, tá? Hoje, mas você não me conhece, né? Eu vou me apresentar primeiro, meu nome é Lázaro Antunes, eu moro em Gramado há seis anos e dou dica pra quem quer morar em Gramado, dica pra quem quer passear e economizar, no caso, né? E hoje a gente vai fazer um passeio aqui, é um vídeo pra quem gosta de economizar e quem gosta de fundi. E hoje tá frio, eu não sei quantos graus tá agora, mas daqui a pouco eu vou botar na tela aí quantos graus tá, ou eu vou ver com a Nadine, é mais fácil. Vamos, amor! Gente, então, como vocês sabem, eu tenho meu cupom de desconto do laçador de ofertas, tá? Vou deixar aí pra vocês, é Lázaro Antunes, vocês ganham, não é desconto, é cashback, é um formato de desconto, né? O que acontece? Você vai comprar, você vai ganhar 5% do valor de volta, tá? E isso, você vai poder utilizar na próxima compra, tá certo? Tá quantos graus, mãe? Tá friozinho, tá, gente? Eu tô de manga comprida, uma fina aqui, e o casaco. E eu tô com friozinho. 8. 8 graus, 8 graus. Que dia é hoje mesmo? Hoje é dia 31 de março. 31 de março, último dia do mês aí, e... E da semana, não é isso aqui de quarta, quinta? Quinta. Quinta-feira. Mas é isso aí, gente, roda a vinheta aí e a gente vai mostrar o resto pra vocês, tá? Aí, gente, esse aqui é o restaurante que a gente vai vim, ó. Família de Gazum, tá? Esse aqui é o restaurante que tá no laçador de ofertas, tá? E a gente vai comer pra um dia e hoje, tá certo? Vamos ver como é que vai ser, hein? Bora lá. A gente vai lá dentro e eu vou mostrar mais pra vocês, tá bom? Então, gente, tamo aí, ó. Família de Gazum. O restaurante é grande, é bem iluminado, muito mais do que o outro que a gente foi. E a gente tá pelo laçador de ofertas, né? A gente comprou o nosso fundi tradicional. Aqui tem as bebidas, a gente vai pegar um vinho pra gente, né? Porque tá friozinho, hoje tá com 8 graus, tá? Aqui, né, gente, aqui do lado. Ó, bonitinho. Aí, gente, chegou aqui a goiabada, o pãozinho, a batata doce, a batata, o brócolis, e lá a polentinha frita e o queijinho, gente, olha aí, ó. Então, vamos começar aí com um fundi e depois eu vou passar o preço pra vocês, gente. Agora chegou aqui a pedra, gente. A carne também, ó. É frango, porco e gado. Ó, e a carne parece que tá muito boa, viu, gente? Aqui a pedrinha é nova, a pedrinha é nova mesmo. Aqui eles, a gente, né, tava comendo aqui a de entrada, né? Aí tem, ó. Esse aqui é minha melhor parte. A parte que eu mais gosto. Aqui tem um monte de molho aqui de tempero. Muita coisa, né? Bom demais. Tá. E o vinho deles aqui, a gente comprou a taça. Não, não comprou a taça, tá, gente? A gente pegou a taça com... Uma taça com vinho. 20 reais a taça com vinho, tá bom? Muito top. E o vinho deles eu gostei, viu, gente? Muito bom mesmo. Oi, gente, falar pra vocês. É muito bom, né? Isso é demais. O único detalhe do fundi, gente, que prometi a galera... Não sei se a galera que não comeu, a galera que já comeu, sabe que... É... A gente tem que... A taça, né? Com vinho de cuidar, a gente tem que virar a carne. Esse é o nosso único trabalho, além de comer, tá? E pagar depois. Ai, mas é muito bom. Eu gostei. A carne deles é muito boa. Isso é demais. Isso é demais. E eu indico que ele paga, né? Meu Jesus. Eu queria botar mais carne pra agora. Isso aí. Aí, gente. A gente só pegou aquele prato que vocês viram. Comida de carne. E aí, pessoal, assim, a breninha? Não, obrigado. Tá tranquilo. Aí, gente. Peguei... A gente pegou só aquele prato de carne ali que veio. Eles pedem e tal, mas a gente não quis. Porque tem mais doce, né? E a entrada da batata, queijo, né? O brócolis. A entrada, ela é meio pesada. Aí, depois, tem como carne aqui. Com uns molhos aqui, ó. A carne também é meio pesada. Aí, depois, tem o doce. Eu sou mais da carne. Mas a nadine, eu gosto de um doce, né? Então, vai vir o doce ainda, né? Então, é uma sequência de fundir. Realmente, essa é a de entrada. Não veio picanha. Se pegar picanha, é 20 reais a mais por pessoa, tá? Ah, waker. Namão. Marshmallow. Garanja. Abacaxi. Certinho, pessoal? Obrigado. Aí, gente. Chegou o chocolate. Tem um banana na morango, né? Acho que não pegou no início do vídeo. Tá. O que é mais bom, assim, que eu gosto também é o marshmallow com chocolate. E o... Aí tem a banana, tem a uva também, que eu curto bastante. O morango é muito bom com chocolate. O morango é mais danadinho, né? Vamos chamar pra cá, amor, pra poder... Aí vem os outros pratinhos, né? Outro garfinho aqui, que é pra... Ele é mais curto, né? Do que o outro. Pra poder pegar aquilo com chocolate aqui. Ele fica mais... Eita. Pera aí, amor. Vou tá mais próximo aqui da gente. Aí, ó. Só Jesus na casa, viu? Aí, ó. Mais próximo aí, pra gente poder comer. Agora, achei a felicidade da nadinha. É. E eu nem quase nem tomei do vinho. A nadinha já terminou com a tudo lá dentro, ó. Mas é isso aí, gente. Muito bom. Cara, o atendimento deles... Vou falar pra vocês, gente. O atendimento deles aqui, gente. Top, viu? Top. Não teve um tratamento diferente por ser acomprado por um site que não tenha sido diado com eles. O atendimento deles foi igual pra gente como qualquer outra pessoa aqui dentro. Isso é muito bom. Muito bom. Até porque hoje a gente tem a reclamação, não daqui, de outros restaurantes que atendem as pessoas diferente por conta que tá utilizando outra via de... Outra via de compra do produto do estabelecimento em si, tá? Isso é chato pra caramba. E graças a Deus aqui a gente tá sendo muito bem atendido, tá? Que a gente tem que pagar depois aí, né? Tem que ver como é que vai ser. No final eu vou passar aqui o preço pra vocês, tá bom? Mas é isso aí, gente. Acabamos de sair daqui do fundir. É bom, mano? Bom demais. Aqui, ó. Família de Gazón. Se você gosta de economizar, manda esse vídeo pro teu amigo, tá? Utiliza meu cupom ali de 5% de cashback na compra, usando lá no laçador de ofertas, tá? Adicionar cupom. Vou deixar meu cupom aí na tela pra vocês, tá? Gente, muito bom o restaurante. Super indico. O atendimento deles ali é top. Eu gostei demais. Gosto, amor. Melhor fundir. Então, gente, eu botei o ring light aqui porque ilumina melhor e tal. Tipo, o vídeo fica mais top, né? Mas, amor, tu tinha mais alguma coisa a comentar além de que bom e tal? Sim. Falha. O que as pessoas falam? Ai, mas eu não tenho condições de ir em um lugar assim de jantar. Mas eu sou da opinião. Se você trabalha todo dia, se você acorda cedo, você tem que guardar um dinheirinho pra de vez em quando levar sua família pra fazer alguma coisa diferente. Eu acho que todo mundo merece isso. Merecimento. A palavra pra isso é merecimento, né? É, você tem que se dar um merecimento pelo menos uma vez ao mês. Porque não adianta... Você trabalha, trabalha, trabalha e não aproveita o dinheiro que tu tanto soa pra ter. Ai, só pra correr, pra pagar conta e tal. Véi, sai um pouco. Sai de casa. Vai conhecer coisas novas, comida nova, bebida nova. O vinho é deles ali. Falar em bebida, o vinho deles é bom. Ai, quebrei a porta agora. Segura aí a câmera minha. É... É muito bom o vinho deles. O vinho deles é muito bom, tá? É R$20,00 a taça. Confundi. Pelo que eu vi ali, é R$60,00. R$66,00 por pessoa. R$66,00 por pessoa. Mas, olhem no laçador, tá? Olhem no laçador lá, o valor vai ter o valor. Vocês vão utilizar meu cupom para a próxima compra. Então, se você vai comprar dois, eu indico pra vocês. Se vai comprar dois, compra um, usa o cupom. No outro, você já utiliza o 5% de cashback, entendeu? Isso é uma jogada que eu acho que funciona. Eu acho que vai dar bom isso aí, tá? É pra vocês economizar. Claro que, se vocês vão comprar, tem um monte de opção. Eu vou botar aqui na tela pra vocês. Eu vou gravar a tela aí pra vocês. É, dos estabelecimentos ali que tem no site do laçador. Então, vocês podem escolher e comprar um monte de coisa através do laçador. Tem muita gente que já compra. E, no final, utilizar o meu cupom ali de 5% de cashback. Lembrando que, você vai comprar um monte de coisa, compra a metade, uma parte. Já utiliza o meu cupom. Aí, pra comprar o resto, né? Que tem como deixar, acho que não cair, se não me engano. Aí, como tu vai comprar o resto, Tu vai utilizar aquele 5% daquela compra total de antes. Nessa, no restante, entendeu? Vai ficar lá mais o restante dos outros 5% de cashback do valor total, lógico, né? De cada compra, tá certo? Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo curto, né? Foi um vídeo mostrando um pouco do... A gente comendo fundi e tal no restaurante ali da família de Gazão. Que é muito bom, gostei demais. Recomendo pra caramba pra vocês. E utilizem o cupom aí de 5% de cashback, que é o Lázaro Antunes. O cupom tá aí na tela, tá certo? Mas é isso aí, gente. Até o próximo vídeo. Não esquece, deixa o like. Compartilha pro amigo. Se inscreva no canal se não é inscrito. Ativa as notificações no sininho, tá? E compartilha pra galera. Dá tchau, mano. Então tá. Valeu, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.